De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Dona Hailey desacelera os planos de ter filho com Justin Bieber, como noticiado pelo site Hollywood Life. No vídeo no canal da Dona Hailey, em conversa dela com a modelo Rose Wheatley, elas estavam conversando sobre maternidade. E Dona Hailey disse assim, abre aspas, eu literalmente sei zero coisas sobre ser mãe, mas eu quero ter filhos um dia. Olha só as palavras aí da Dona Hailey, mostrando que os planos de Justin Bieber e dela foram desacelerados para 2021. Porque vocês se lembram que no documentário que foi gravado no início do ano de 2021, Justin e Dona Hailey, meio que aceitando os planos do Justin Bieber, estavam planejando que talvez ao final de 2021 eles já teriam tido um filho e estariam tentando durante todo o ano. Mas agora Dona Hailey disse, eu quero ter filhos, mas não sei nada sobre ser mãe, o que mostra que ela não tem interesse no momento, porque quem tem interesse no momento já pesquisa, já sabe muita coisa sobre ser mãe, né? E ela disse que quer ter filhos, mas um dia, ou seja, dando a entender que mais futuramente. E dado o atual estado do relacionamento do Justin e da Hailey, aonde ele pediu espaço para respirar, na parte que ele escreveu para a letra Wander to LA, que analisei aqui no canal recentemente, não surpreende a Dona Hailey ter desacelerado os planos de ter filhos. Olha só, foi revelado pelo estúdio de tatuagem, o Doctor Who, a nova tatuagem que Dona Hailey fez em Nova York. Aqui em Nova York, o curioso é que ele colocou na legenda que essa tatuagem foi feita há um tempo atrás, ele não especificou a data, mas a revelação foi feita somente agora, dias após a Selena Gomez ter revelado, também através do estúdio de tatuagem, outro estúdio, o Bang Bang Nova York, mas um estúdio também de Nova York, a nova tatuagem da Selena Gomez, que não deu para ver muito bem ainda do que se trata, muita gente acreditando que é alguma coisa ligada, filme Pânico 5, mas o fato é que, olha só, após alguns dias da Selena revelar a tatuagem que ela fez em Nova York, Dona Hailey também revela uma tatuagem que fez em Nova York. E Dona Hailey adora copiar Selena Gomez, e uma dessas cópias foi justamente uma tatuagem, que acabou não dando muito certo, porque ela acabou modificando, lembram? Ela fez um J com uma estrela brilhante, no mesmo formato e fonte do J do anel de promessa que o Justin deu para Selena Gomez no passado. Fãs de Selena logo perceberam, e detalhe, que a Dona Hailey fez essa tatu no dedo de colocar anel, enfim, deixou super óbvio aí, que ela, como dizia no Twitter, que era 100% Selena, sabia muito bem o tipo de tatuagem que ela estava se inspirando. E voltando na questão dela ter desacelerado os planos de ter filhos, se alguma coisa mudar e Dona Hailey anunciar uma gravidez, eu acho que será uma gravidez inesperada, mas acho muito difícil disso acontecer, porque a Dona Hailey já falou que ela sempre toma todos os cuidados, isso desde o início do casamento. Deixe nos comentários a sua opinião, eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo, e nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima, tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho